Juntou um posto de conveniência Na beira da estrada parou um carrão Certo homem com sua família quis tomar um lanche naquela estação Mas enquanto as crianças desciam e alegres corriam nessa direção Ele ali preferiu ficar só, pois fazia até dó ver sua situação E os problemas na sua cabeça lhe atormentavam sem ter solução E a Deus ele assim questionava com tal desespero em seu coração Se é verdade a sua existência eu queria obter uma explicação Se ele pode saber onde estou e me ver nesta hora de grande aflição Isso o toque de um telefone suou na cabine de um orelhão Como não se encontrava por perto ninguém pra atender aquela ligação Fui até a cabine e atendeu simplesmente pra dar uma satisfação Mas surpresa ele ouviu que alguém pronunciava seu nome em total comoção Eu preciso falar com o senhor por favor me conceda a sua atenção Eu não tinha o seu telefone mas Deus foi me dando esta numeração Na verdade ele então respondeu eu estou a cem milhas do meu quarteirão Eu não posso entender como alguém conseguiu realizar essa tal ligação Nem precisa dizer nesta hora o quanto esse homem chorou de emoção Acabará de reconhecer que o senhor nos assiste em qualquer situação Adão, favor! Amor, 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 amayou, amor, 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 amor. Obrigado.